Acontece nesse final de semana o primeiro AgroHackathon. O evento reúne estudantes de ciências agrárias e tecnológicas em uma competição com o objetivo de criar soluções para o trabalho no campo. Estamos hoje no estúdio com o professor Gilson Martins, que é coordenador do Centro de Economia Aplicada, Cooperação e Inovação no Agronegócio, e com Vicente Padilha, que é estudante de Agronomia na UFPE. Obrigado pela presença de vocês. Primeiramente, qual que é o objetivo desse evento, dessa competição e o que vocês vão trazer com ela para os alunos? Bruno, obrigado pela oportunidade de falar do AgroHackathon 2018. Nesse evento, o objetivo é a gente criar um ambiente de interação para a solução de um problema prático. No início do evento, os estudantes têm acesso a um problema específico e, na sequência, eles têm 30 horas para resolver isso, inclusive durante a madrugada. Então, esse é o mote desse evento. E o mais interessante é que tem que ser um problema com aplicação prática, que tem um valor para o produtor rural, para a agricultura, para a floresta, para a produção de soja, milho, seja do que for. E o interessante também nesse evento é que a gente conseguiu unir mundos bastante interessantes. Estamos com uma parceria da Universidade Federal do Paraná com a Universidade Tecnológica do Paraná. Então, imagine o nosso povo das ciências agrárias trabalhando com o povo da tecnologia, da automação, da programação. Então, temos uma grande expectativa de que teremos soluções bem interessantes. E para você, Vicente, como produtor e estudante de agronomia, o que é interessante esse tipo de evento? O que ele vai trazer de novo para você? Então, acho que, puxando um pouco o que o professor falou, eu acho que é atrelar essas tecnologias ao campo. Então, você desenvolver uma tecnologia que realmente funcione e seja prática para a gente que tem essa lida diária. Então, é alguma coisa que seja muito eficiente para a gente que está realmente relacionada a isso. E também o que eu espero do evento é que sejamos envolvidos pelos alunos, valorizando, assim, o estudo federal que a gente tem, o estudo público que a gente tem aqui, que é de qualidade. Certo. E, professor, como que vai funcionar o sistema de avaliação dos projetos e por que é interessante esse tipo de evento na universidade, na universidade pública? Olha, vamos começar pela importância do evento. Nós vivemos num estado e numa região do país em que a atividade do agronegócio é das mais importantes. Só no Paraná, 31% do nosso PIB. E a universidade faz parte disso. Nós temos que estar interagindo com o setor produtivo, trazendo soluções e mostrando a cara e propiciando ao estudante também a oportunidade de interagir com problemas práticos e com o setor produtivo como um todo. Então, essa é a grande importância de um evento como esse. A avaliação é feita da seguinte forma. No início, você tem acesso ao problema. Você, numa equipe de seis ou sete pessoas, escolhe o problema que vão trabalhar. E, ao longo do evento, tem algumas fases chamadas pitches, onde as ideias vão sendo validadas. No primeiro, você avalia a ideia. No segundo, você avalia, digamos, a solução proposta. E, lá no final, tem uma banca composta por pessoas do setor produtivo, de empresas tecnológicas, que vão avaliar, segundo critérios do quê? De validade da solução e também da eficácia e da possibilidade de comercialização e de mercado da proposta apresentada. Então, são várias fases de apresentação. Inclusive, durante o evento, é comum também ter o que a gente chamaria de olheiros, que são pessoas aí do setor, investidores, de empresas que querem, muitas vezes, uma ideia boa para investir, vão chegar numa equipe dessa e podem dizer, olha, tua ideia é legal. Você pode até não ter ganhado o evento como um todo, mas tua ideia é legal. A gente quer investir nela. Então, obrigado pela participação de vocês. E quem quiser saber mais sobre o evento, basta procurar a página do primeiro Agro Hackathon no Facebook.